Fala galera, aqui é Sam de Superfake, mais um vídeo, galera, esse daqui é um vlog aqui meu e galera, esse vlog aqui é de especial de 100 inscritos, sim, aí o canal conseguiu aí 100 inscritos e agora com esses 100 inscritos eu vou mostrar como que eu gravo meus vídeos de jogos, vídeos daí, vou mostrar meu quarto e tudo mais, tá, porque vocês já estão vendo uma parte aí do meu quarto, tá, e também vai ter novidades aqui no canal e também vai ter uns avisos sérios, tá bom, e é isso daí, só que essas novidades e avisos vão ficar pra depois, olha que tá chovendo agora aqui, né, mas enfim, acho que era isso pra falar que aí conseguimos aí a meta de 100 inscritos, agora estão 110 inscritos nesse momento, não sei, e é porque eu fiquei divulgando muito, é por aí, mas é bom, né, e galera, o que que eu posso falar aí que eu tô meio enrolado aqui, bom, agora eu vou ter que cortar o vídeo corte porque eu tô gravando no celular, né, mas eu não sei se todo mundo usar mais e eu gravo no celular, né, por enquanto, né, mas é, eu vou ter que, e vocês também, porque eu tô com um fone de ouvido aqui roxo, né, pra o meu ódio ficar melhor, tomara que ele fique melhor, por causa que, é, fica com os ruídos, né, mas enfim, é, eu vou dar o corte porque ele tá na câmera frontal, então eu vou ter que dar o corte aqui rapidinho e depois vocês vão ver, mas é como é o meu quarto, ok, então tá bom, eu vou dar o corte agora, atenção galera, eu voltei aqui e aqui é, eu estou aqui com a minha mão aqui no celular, pela primeira vez que eu tô gravando no celular com a mão assim, caso que antes ele só ficava assim mesmo, né, e é, e é também eu queria mostrar por causa, que parece que a minha câmera deu um, minha câmera aqui tá dando uns cortes aqui feio, mas, enfim, é, eu vou aqui mostrar aqui como é que tá o meu, como é que tá aqui, né, meu quarto, então, se preparem aí, pois eu vou mostrar nesse momento ali, peraí, agora, aqui está o meu legítimo quarto, isso aí, isso aqui é meu quarto, então, os primeiros aqui, como é que eu gravo, aqui, primeiro, como vocês estão vendo, é meu spinner, né, olha aqui o meu spinner, ele é azul, só que ele tá meio, é, gostado aqui, mas, e aqui, pra eu gravar, eu coloco essa câmera, olha aqui, ah, esse carregador, é que tem um fio, hum, é que tem um negócio aqui, que conecta direto, é que, olha aqui, é que tem um fio, que conecta direto aqui, ah, é porque eu coloco, é, esse carregador aqui, ó, no meu, é, no meu, eu sou lá, pra não, é, ou ver, é assim, é, tipo assim, é, pra eu cortar o vídeo em três partes, porque teve um vídeo do meu, do Batman do Switch, cortar ele em três partes, por causa do meu, bateria de três vai acabar, então, eu não gostei disso, agora que eu tô com a entrevista, mas, enfim, isso aqui é uma caixa aqui, um animatizador, como vocês estão vendo, aqui também é uma caixa, que eu não posso falar, como é que é a sua caixa, né, e é, aqui tem duas caixas aqui, ó, uma é de um roteador, essa aqui é do meu, fone de ouvido do outro ali, e aqui, ah, não, aqui eu não posso mostrar, tá, mas aqui é o meu, guarda-roupa, e aqui, atrás de mim, é a minha cama, aqui, ó, aqui é onde é que eu durmo, né, e, aqui são anotações, sonhos, que eu faço, anotações, deixa eu mostrar aqui, ó, é que, eu esqueço, né, eu tenho um certo problema de memória, mas, tá aqui, ó, eu coloco, tipo aqui, vira o armazenamento do celular, pra não esquecer, celular, no silencioso, aqui, ó, só o ar no silencioso, volume alto, no 20 de volume, eu coloco meu celular no silencioso, pra não ver alguma coisa aí, e aqui, o volume dá até um 20, por causa que, é, pra, por causa que antes, eu, eu colocava o volume da minha TV no 8, e, é, e, olha que, ó, que, ó, que, ó, ficava um ruído do jogo aí, muito ruim das pessoas, aqui o fone de ouvido que eu coloco, e toalha na janela, porque, essa, janela aqui, ó, por causa que essa, janela aí, dá um, dá muito brilho, aí, eu tive que colocar umas duas janelas, isso daqui também, ó, esse, meu endendom aqui, né, então, peraí, deixa eu voltar aqui, aqui meu, deixa eu, aí, foca, foca, ué, não tá focando, agora focou, aqui ó, aí, atrás aqui, peraí, aqui, atrás aqui, tem um contraste da TV que eu tenho que arrumar, o brilho, que eu odeio no 554010100, na cor 100, na tonalidade 52, no digital, nr, eu deixo no off, dnr, jr, off, é isso daqui as configurações que eu coloco, e aqui, eu vou mostrar aqui a minha porta, e aqui, isso daqui é um conversor que liga bem ali, ó, que é ligado ali, que daqui é conversor, a gente tá no Brasil, né, por causa da TV digital aí, e aqui fica, é, não posso mostrar mais a palavra, que é mais aqui da minha TV, que é da minha, da minha casa, e aqui, estamos atrás aqui da minha, peraí, deixa eu colocar aqui, puxa, mas ela é, pronto, aqui ó, a minha TV é da Samsung, tem 29 polegadas ela, e aqui em cima, vocês podem ver que tem o Kinect Luxport 600, aqui é um brinquedo aqui do McDonald's do Bakugan, aqui tem negociariz daqui, não vou falar, vocês veem que tem um boner aqui, que é do Lego do Star Wars, eu gosto bastante aqui de Lego, e aí, ele caiu ali, isso aqui, uma bala de gude que eu coloco aqui, para, dá uma jogada, bora, eita, eita, ela deu um negócio ali, agora bora ver aqui atrás, olha que tá chovendo, não se importa com essa, negócio aí não, e aqui é o cabo aqui do PES 2, que eu já vou mostrar ali, agora é que eu perdi galera, eu perdi completamente esse cabo aqui do branco, que é o de volume, não posso perder esse amarão, porque é o do vídeo, porque senão meu, o Lego não funciona mesmo, só funciona esses daqui, esse daqui que tá conectado do Xbox 360, tá tudo funcionando né, essa TV aqui minha, é a TV de tuba, que era uma TV LED né, mas bora ver, e aqui está meu querido, Playstation 2, aqui o controle dele, aqui ó, e aqui estão meus jogos, peraí, aqui estão meus jogos, eu já mostrei meus jogos em um vlog meu, meu primeiro vlog, mostram todos os meus jogos, se quiser procurar no canal, eu coloco um card, mas acho que eu não vou colocar card não, não sei, porque, ai aproveitando, deixa eu ver um negócio aqui, tem um negócio aqui é, peraí, tem um negócio aqui é, tem um negócio aqui é, aqui no, aqui no fundo aqui, pra eu pegar, opa, peraí, desculpa aí, a demora, e aqui, estão os meus mangás né, pra quem não sabe, eu gosto bastante de anima, eu tenho nove mangás aqui, e é, e é, peraí, deixa eu ver aqui, pronto, e é, eu já, eu li todos eles né, pra vocês verem né, esse aqui é o volume, volume 65 do One Piece, um art man made, esse aqui é o volume 64 do One Piece, esse aqui é o volume 54, peraí, eu falei 64, não, não sei, esse aqui é o mangá do Firetale, volume 42, volume 41 do Firetale, e volume 40 do Firetale, e aqui já é o Naruto, volume 72, o último volume que eu gostei, pra caramba, pra vocês verem como é que é, deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês verem como é que é o mangá, mais, tá aí, esse aqui é o Naruto volume 67, esse aqui é o volume 62, é que eu não coloco muito em ordem né, mas já que eu vi tudo, é aqui, e galera, pra vocês não sabem, o mangá, ele começa de trás pra frente, é tipo assim, aqui começa, aqui tá falando aqui, as instruções certas é pra você ler o, o mangá, mas, tá aqui, deixa eu colocar eles pra lá né, e eu, aqui, está o meu, o fantástico, joguei-me aqui da antiga geração da sétima geração, a gente consola um canal, mas tá tudo prefeito, aqui o Xbox 360, peraí, opa, olha aí ó, olha aí o Xbox 360, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ah, não dá pra ver nada, ele também é preto né, e aqui é a fonte dele, não sei se vocês estão vendo, mas essa aqui é a fonte, aqui são os filoteiros, aqui são os meus jogos originais, porque agora eu só tô comprando os jogos originais, aqui é o GTA V que eu já mostrei esses jogos, e esse daqui é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, o Red Dead Redemption, e aqui estão meus jogos do Xbox, tudo pirata né, que eu comprei até um bocado deles ó, eu tenho um aqui, um aqui em cima, que não cabe muito, e aqui, aqui é o meu controle do Xbox, e tem mais um controle ali, do PS2 só tem um, e eu tinha um bocado, e olha que eu venho tudo vendindo, não sei mesmo o que, onde é que tá, e esse aqui é o Xbox, é pirata também, eu comprei um bocado de coisas pirata, e olha que ele é com fio, e ó, acho que é isso né, aqui é meu, aqui eu coloco um adaptador, esqueci o cronômetro daqui, pra funcionar tudo direitinho, isso aqui é o controle, opa não dá pra ver, isso aqui é o controle da minha TV, só que eu nem vejo muito a noite tá, mas enfim galera, acho que é isso, daí eu quis mostrar o meu corte aí ó, agora vamos pra novidades, agora vou ter que dar outro corte pra dar, é, pra câmera frontal né, então galera é, opa peraí, aqui está o espelho, aqui é o meu celular, estão vendo a dica Samsung, talvez eu coloque na descrição aí do vídeo, a minha é, é, vou ficar fazendo isso, só talvez tá, mas certeza, mas eu vou dar um corte aqui pra, pras novidades, os avisos e mais coisas aí tá, então tá bom, esse daqui é, eu sei o que que é esse daqui galera, é muito horrível esse negócio que eu uso mais, eu uso porque eu, eu me divirto muito gravando jogos aí pra vocês, mas enfim, esse daqui é o meu setup pobre 2017 né, meu setup pobre, e bora aqui dar o corte. Oi galera, eu voltei aqui do, do segundo quadro desse vídeo, isso aqui é a terceira parte que eu vou ter que juntar tudo o meu estúdio, que tá ao meu contato, é isso que eu queria contar, que a, a, as novidades é que talvez ano que vem eu melhore, muita qualidade aí dos meus jogos da minha qualidade aí, eu, é, eu quero melhorar muito, porque é muito ruim, mas eu sei que dá pra entender e até hoje eu nunca sou criticado né, e tomara que eu nunca seja, e possa ser que ano que vem eu trago umas melhores aí, porque vai ter bastante coisa aí, ano que vem, eu fiquei tendo muito ano que vem melhorar a qualidade dos meus vídeos, sabe galera, pra todo mundo, e as novidades é que agora eu tenho finalmente rede social galera, como se recebe o seu, sabe, meu Facebook, o Instagram e por aí vai, eu tenho tudo isso aí, e a partir desse vídeo eu vou colocar aí, depois do, e se vocês não verem a descrição do meu vídeo, é assim, hashtag vídeo, hashtag o teu, o co-op, que é, que eu faço aí do meu vídeo né, que é o teu próximo vídeo, e a hashtag gostou do vídeo, que é uma pergunta, aí, aí, é assim ó, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos, é assim, aí embaixo dele que ficava o hashtag do canal, é uma parceira pelo meu canal do meu amigo Petrogame, é, nesse lugar aí vai ficar, das redes sociais, aí embaixo das redes sociais que eu vou colocar o, o, é, o meu amigo Petrogame, ainda vai sair tá, eu vou deixar aí meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, eu tenho um WhatsApp, só que, olha que eu tô tentando divulgar meu, meu canal lá no Facebook, só que eu não sei como eu só tô lá e ninguém nem sobre o canal, né, mas enfim, é, no Facebook não tenho quase nada de foto, né, porque eu acho que, galera, essa foto aí do, é, é que essa câmera aí do meu celular, é simplesmente muito horrível, olha só como é que tá a qualidade de mim agora, meu Deus, eu, pois eu não tô colocando muita coisa, mas em breve eu coloque, mas por favor aí, se vocês não me seguirem na descrição, mas eu vou deixar, eu, 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 eu e tudo demais, né, é, se eu conseguir colocar tudo aí na descrição, e agora eu quero ir para, é, a, os hábitos, as novidades eu já contei que eu tenho, é, é, opa, eu preciso contar uma coisa, nossa, nossa, nossa Maria, peraí, 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 peraí que eu já volto aqui... Opa, desculpa aí o negócio, eu podia ter cortado o vídeo, mas eu não cortei, mas, enfim, aqui, como vocês estão vendo, é a capinha do meu outro celular, pra quem não sabe, aí eu tenho três celulares, galera, esse daí é o que eu mais uso, praticamente, o outro celular, opa, desculpa aí para a cama, é o outro celular, esse aqui da LG, olha como é que é, vocês estão vendo aí, a, a, o papel de parede dele, né, esse aqui é o do meu celular da LG, só que eu nem uso ele muito, ele também é muito ruim, do terceiro, e o terceiro celular aqui que eu acho que foi o meu primeiro, do segundo é esse daí que eu tô gravando, olha só, é o pequenininho, aqui ó, já tá descarregado, é por causa que eu não uso muito ele, que é da Samsung, né, opa, aí isso aqui ó, tem outro carregador, opa, cadê, peraí, ai, aqui o outro carregador, só que esse carregador é muito ruim porque tem um negocinho aqui dele que é ruim, ó, funciona muito, mas não sei se funciona por causa que eu estou usando ele, e aqui é meu headset, que eu pretendo usar ele para, para as novidades aí do canal no ano que vem, por causa que ele tem uns, um microfone aqui, só que para gravar aí, para gravar no celular, ele é muito horrível, tomara que no, no computador ali, epa, já tô dando um espalho ali, como é que vai ser as novidades, só, é, não fica desse jeito, ó, aqui ele, ele tem, peraí, aí para microfone e para fone de ouvido, e tá aqui ó, deixa eu, aí, pronto, pronto, as novidades floresta daí, que eu tive muita coisa para fazer aí, né, nas minhas redes sociais daí, e os avisos, galera, é, os avisos é aqui nesse final de ano, né, galera, que tá acabando o ano, e também os avisos é aqui, ó, pronto, palma, e os avisos é aqui, eu passei de ano aí, ali na escola, e olha que no meu primeiro vídeo, eu ainda falei quantos anos eu tinha, em que sério eu tava, ô, cabeça minha, opa, desculpa, aí é que eu fiz daí, foi, mas enfim, eu passei de ano, né, e também aí nesse final de ano, galera, eu vou viajar, de novo, eu sei, eu vou ter que viajar, né, pra, pra caso que eu não vou falar lá, né, por caso daí já é pessoal, e também com isso, eu vou parar um pouco a maratona da série do Lego Batman 2, ok, a série daí do Lego Batman 2, por caso que é, eu tenho que acabar logo a série do God of War 2, porque galera, a série do God of War 2 vai ficar mais difícil do que eu já fiz aqui no canal, já fiz o God of War 1, que foi 25 vídeos, mas o God of War 2 deu 19 vídeos, e é, enfim, eu vou ter que parar um pouco aí com a série, com a maratona aí, de Lego Batman 2 e do God of War 2, eu vou continuar com o God of War 2 pra dar tempo, pra, é, por caso que eu vou viajar, eu tenho que aprontar minhas coisas, então, a partir desse vídeo, não vai ter mais vídeos do Lego Batman 2, vai ter só do God of War 2 pra gente terminar bem, eu não sei se a gente vai conseguir terminar, por causa que já é somente, eu não sei, não sei, mas enfim, é, e também, o aviso também é que essa daqui é a segunda parte do vídeo, galera, essa daqui é a segunda parte, ou quer dizer, primeira, primeira, desculpa aí, perdão, é daqui a primeira parte da, é daqui a primeira parte da, essa aqui é a primeira parte da, do especial de se inscrito, porque a segunda parte vai ser uma música que eu vou ter que gravar aí no meu Xbox aí, na minha TV, tá? E é isso daí, acho que era isso daí que eu mostrei, né, deixa eu ver, ó, é, isso daqui é um vlog, né, eu mostrei meu quarto, isso aí tudo, como é que eu gravo, se que é ruim, também eu falei do meu Facebook, do meu Twitter, do meu Instagram, do meu Snapchat, e é, se quiser me seguir lá, só que eu vou fazer umas coisas lá pra alguém me seguir, né, e galera, eu tô ganhando tantos inscritos assim, por causa que eu, é, eu tô divulgando em um canal, em um canal, não, eu tô divulgando em um aplicativo, dois aplicativos agora, que é o CompartilhaTube e o Lortyoutube, mas eu acho que isso daí não é bem assim, uma trapaça, né, só que eu, e também eu usei um, um pouco do site, ganhe subs, que é, que é, que quando você se inscreve, querendo no canal do cara, já troca, é tipo, troca de inscritos, eu faço isso daí pra divulgar o meu canal, porque eu não divulgava e não dava, ele dava muito pouca visualização, galera, sério, mas foi isso daí, né, aqui, no próximo vídeo vai ser a segunda parte do especial sem inscritos, vai ser uma música que eu não posso falar aqui, tá, essa aqui foi a primeira parte, e é, eu mostrei isso aqui tudo, meus jogos, tudo aqui do meu quarto, tudo aqui, olha como é que eu gravo, o meu, galera, o meu é, o meu celular daqui tá gravando, é o Samsung Galaxy S2 2, eu acho que ele é o S1, galera, o S1 é muito ruim, e aquele dele é, eu não sei, aquele pequenino ali da Samsung, é, é Samsung Pocket Plus, é o Pocket, é pequeno, tá, mas enfim, é, esse daí que eu queria mostrar, né, que tal o meu guarda-roupa aqui, ó, só que eu acho que eu não vou mostrar aqui, né, não, não vou mostrar não, acho que já tá bom que eu mostrei tudo aqui mesmo, eu não quero mostrar não, se bem que mais fora a frente eu mostro, não sei, mas daí que eu queria mostrar, né, galera, e no próximo vídeo vai ser escuta a parte do, o especial de ser inscrito que vai ser uma música, que depois desse especial de ser inscrito, a segunda parte vai ser o, o, é, o, 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 o God of War 2, que eu vou parar aí com elas, com os vídeos do jogo baixo, mas vou esperar dar uma adiantada aí no, no God of War 2 pra terminar logo, porque eu vou viajar, né, e eu não sei quando que eu vou, eu não sei bem quando que, a data certa que eu vou viajar é a data certa que eu vou voltar, é por causa que quando eu voltar aí ainda vou ter que fazer muita coisa, né, mas enfim, e aí, esses daí foram os avisos, meu setup, meu quarto, meus avisos aí, os avisos de minhas redes sociais, que eu vou deixar tudo aí, os editados aí do canal, galera, eu pretendo muito ano que vem, é, melhorar aí a qualidade do meu canal, e espero que vocês tenham passos comigo, ok? Então, galera, acho que esse vídeo vai ficando por aqui, e, ah, se você gostou, deixa aqui, lá, se inscreve no canal, e, galera, até o próximo vídeo, e eu fui! E aí